Gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Nunes. E hoje, venho trazer para vocês umas mudanças aqui na minha cozinha. Também quero desestralhar, acho que é assim que fala, né? Vou tirar um cara de coisas que eu não estou usando no momento e quero desocupar, gente. Minha cozinha está muito cheia, então está me incomodando um pouco, estou ficando muito perdida. E eu vou mostrar para vocês agora. De manhã, tá? E a cozinha está um pouquinho desorganizada. E olha como que está isso aqui. Vocês vão ver que esse armário aqui, ele está com muita coisa, tá? Essa parte aqui eu não vou mexer, tá? Vou mostrar para vocês, não vou mexer. Na média, ela está organizadinha, que eu organizei esse dia para vocês. Aqui está um potezinho virado, mas está tudo organizadinho por aqui. Mas essa parte aqui, vocês vão ver que está tudo bagunçado, medicamentos. Eu vou organizar e quero tirar um cara de coisa, gente. Olha essa parte, como que está? Um monte de prato. E aqui em casa são poucas pessoas, né? São quatro... São cinco contando com o bebê, mas ele não usa esses pratos, então eu vou tirar um pouco. Daí aqui estou com muito copo, garrafa, mamadeira, então eu vou organizar bonitinho aqui junto com vocês. E vou deixar, sabe, menos coisas possível, tá, gente? Vou organizar aqui tudinho. Olha essa gaveta, gente. Eu pretendo mexer nessa gaveta e ir na parte de cima hoje, porque ocupa muito tempo, gente. Então, vocês vão ver aqui que eu tenho muita, olha, muita colher, muita faca, muito garrafo. Acaba ficando muito desorganizado, olha isso. Porque vai pegando e vai jogando aqui. Então, eu vou tirar e eu vou deixar só as coisas que eu preciso usar no dia a dia mesmo, tá? Vou deixar pouco, por quê? De repente, com pouco, eles vão, usam e lavam. E assim, não, eles tiram tudo isso aqui. Isso aqui tudo vai pra pia e eu fico sempre cheio de muita louça. E aqui, tá, eu vou pegar e vou envelopar com esse papelzinho aqui que eu comprei. Acho que eu já mostrei pra vocês num vídeo. E até hoje eu não tive um tempo esse papel decorativo aqui, ó, com rosinha, tá? Por quê, gente? Eu fiz isso aqui sem querer destruir aqui, ó. Porque o móvel é dessa cor, tá vendo? E isso aqui veio com um problema, acho que vocês viram num vídeo também. Ele tava dando uma barriga aqui, assim, ele não tava aguentando. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de cabo de vassoura, cortei eu mesma e enfiei aqui, ó. Porque aí ficou fechadinho, ó, vendadinho. Tava uma barriga assim. Então, eu vou encapar essa parte aqui também, porque tá muito feia, tá? E vou trocar isso aqui. Vou botar esse. Eu tava pensando, gente, em tirar o papel, mas o meu esposo falou que é melhor fazer por cima desse. Porque senão vai ficar muito igual aqui, ó. Não vai ficar totalmente lisinho, vai ficar com a marquinha. Entendeu? Então, eu vou botar por cima mesmo, tá, gente? E é isso. Bora lá, nossa obra. Aqui ia colocar. Eu quero pedir a você pra ajudar o canal aí crescendo, gente. Deixando o like, que às vezes as pessoas esquecem de deixar o like, tá bom? Então, se você puder me ajudar, já deixa o like. Se puder, deixa um comentário. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Então, agora sim, bora pro vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui. 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 Obrigado. E aí E aí E aí E aí Caô, tu tá brigando com ele? Caô, tu tá brigando com ele? Caô, tu tá brigando com ele? Caixo falou que você tá... Oi, gente Oi, gente, meu nenenzinho O que que eu falei de choro? Ó, começou a chorar, tem que pegar Dá um carinho Tá cheio de guip, mãe Cheio Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos? Vamos brincar, meu amor? Vou levar ele, gente, acalmar um pouquinho e dar uma a mais Eu não vou pegar no meio, não Vou pegar na outra ponta Porque não tá, tá vendo? Então eu vou pegar na outra ponta E depois eu venho pro último do meio Que aí eu coloco uma talvez inteira por cima delas, tá bom? Então bora lá Tchau 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 pro lugar, ó. Vou colocar tudo pra cá, tá bom? E desocupar um pouco nessas coisas que tá muito cheio. Dar uma ajeitada nesses remédios que tá demais. Aqui em casa é um remédio pra tudo quanto é lado. E aqui pra amamentar a Joãozinha agora. Ele, gente, tá aqui choramingando querendo mamar. Então eu tenho que dar essa pausa pra mamar. E quero aproveitar e falar pra você que se não é inscrito no canal, gente, se inscreva, vem fazer parte dessa família. Tô muito grata que a gente acabou de chegar nos dois mil inscritos aí, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui sempre. E, gente, aqui tá uma loucura. Vocês não imaginam o quanto demora pra fazer isso tudo aqui, né? Pra envelopar e tal. E pra cortar também pra fazer um vídeo pequeno pra vocês e não ficar muito grande. Então, gente, é isso. Quero convidar você que não é inscrito se inscrever e deixa o like, gente, pra tá ajudando no engajamento do vídeo, tá bom? E o YouTube entender que o conteúdo é legal e indicar pra mais pessoas. Você vai estar me ajudando em mim. Então, bora continuar esse vídeo. Vou dar uma majuão e colocar tudo no lugar. Gente, agora eu vou pôr as coisas nos lugares, tá? E vou fazer algumas mudanças. Esse aqui eu vou guardar que é batata placa. E pra começar, gente, eu vou pegar aqui os meus eletrodomésticos, eles estão as capinhas, gente, que minha mãe fez. a a a a Vamos lá. 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 Vamos lá.